Eu não sei se é Pedro Muto Mas eu quero que seja assim Me liga toda hora Para o love não ter um fim Manda mensagem para mim Seja chata, eu quero Discuta com todos meus amigos Lhes bata, se me levarem Eu só quero servir a ti Você é meu amor Eu só quero viver pra ti E nunca te deixar de ir Vá da minha conta Adoro quando compras nova roupa Eu te quero toda hora Porque você é minha garota O amor pra mim Não existe ser você Curtição pra mim Não faz sentido ser você As amantes As amantes O amor pra mim Não existe ser você Curtição pra mim Não faz sentido ser você As amantes Fumbá, fumbá Que é o homem que vai casar agora Fumbá, fumbá Que é o homem que vai ter filhos fofos Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Por isso eu Digo Fumbá, fumbá, fumbá E vai da minha conta Adoro quando compras nova roupa Eu te quero toda hora Porque você é minha garota O amor pra mim O amor pra mim Não existe ser você Curtição pra mim Não faz sentido ser você As amantes As amantes O amor pra mim Não existe ser você Curtição pra mim Não faz sentido ser você As amantes 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 O amor pra mim não existe ser você Curtição pra mim não faz sentido ser você As amantes As amantes As amantes